Muitas pessoas aqui devem confundir um pouco, às vezes, o que é agrofloresta e o que é agricultura sintrópica. Qual seria essa diferença aí? Fala pra gente um pouquinho. Então, a diferença da agrofloresta para a agricultura sintrópica é porque a agrofloresta basicamente é só o consórcio entre plantas florestais e plantas de diferentes ciclos ou com a produção animal. Então, só tendo uma árvore e tendo um outro consórcio, se a gente for levar o pé da letra, de acordo com a terminologia que a Embrapa sistematizou aí, que é uma das referências dos estudos agrícolas, isso aí já é caracterizado como agrofloresta. Já a agricultura sintrópica é sistematizada com os princípios que o Erich trouxe, trabalhando aí o organismo, o macro-organismo, as relações entre o macro- e o micro-organismo, a relação entre o ser humano, a observação entre as diferentes formas de vida, como essas formas de vida vão se interagir entre si, a missão, que cada ser vivo tem a sua missão no sistema, no planeta Terra. Tem aí a questão também, que o Erich vem trazendo para a gente, bastante enfático, a questão das pragas, que não existem pragas. Todo ser vivo tem a sua missão a ser cumprida. Então, com isso a gente tem que trabalhar com essas diferentes formas de vida. A questão, por exemplo, que as pessoas ainda confundem muito o berço, fala cova, porque quando a gente fala cova é para errar de fruto. Então, não é a cova, é o berço que nós queremos gerar vida. Então, a gente vem trabalhando aí os princípios da agricultura sintrópica, que o Erich conseguiu aí trazer uma visão muito profunda em cima da agrofloresta. Em cima da agrofloresta. E é um dos pilares que nós utilizamos na agricultura da abundância. E é um dos pilares que nós utilizamos na agrofloresta.